Música Esse vídeo é oferecimento da PSN Games BH, jogos de PS3, PS4 e Xbox One pela metade do preço E aí galera aqui do meu canal TplayGamerBR, beleza? Aqui quem está falando é o Guto para mais um vídeo gameplay comentado de GTA V galera Então pessoal, nesse vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês aqui a Roda da Morte Primeiramente, vocês tem que ter pelo menos um amigo para ele te ajudar O Brando ali por exemplo, ele pegou o Cargobob, para fazer isso tem que ter o Cargobob Sendo você ou seu amigo, vocês pegam o Cargobob para poder cambiar o carro, não sei se é assim mesmo que fala Mas pegar o carro e jogar dentro desse lugar aqui que eu vou entrar aqui agora Que é a Roda da Morte, eu não sei se... eu falo Roda da Morte, mas pode ser Roda da Doideira também Tanto faz, vocês vão ver o quanto é divertido fazer esse negócio Beleza, o Brando jogou meu carro aqui Agora vamos descer a escada aqui Nesse vídeo estou com o Vitor, o Brando e o Vinicius, tá? Mas aqui aparecendo o vídeo vai estar só o Brando e o Vitor O Brando no Cargobob e o Vitor vai entrar aqui também dentro da roda Assim que o Brando jogar ele aqui Beleza, como é que funciona? Vocês tem que bater o carro aqui, subir ele aqui nesse corrimão E aí o carro já buga e fica fazendo essa loucura Muito louca, galera Olha que show Vocês ficam andando na parede da roda Desse globo Eu prefiro falar Roda Redonda aí Da Morte que Globo Não tá muito pra Globo não Mas é bem... é muito divertido, galera Esse trailer é muito engraçado, tá vendo? Tô que giro aqui Na verdade isso também é um bug muito grande Porque pro carro tá andando dessa fórmula na parede, nessa roda É um bug Mas é bem divertido Vocês veem ali o Vitor girando, ó Vou mostrar aí pra vocês Pera aí, Vitor Pera aí, deixa eu entrar no carro Eu vou entrar no carro dele pra ela ficar diferente Vocês viram como é que era com eu pilotando Agora vai ser com o Vitor Eu posso ter mais acesso na tela Aí Uhul Nossa, cara, é muito louco esse negócio É louco pra caramba Olha aí Sai rapando tudo Se vocês quiserem sair É só colocar o carro pra cima Mudei a tela aqui Ó, o tanque é louco Uhul Sai arrebentando tudo Só faz cona Muito da hora E pra quem tá lá do lado de fora E vê a gente fazendo isso O carro fica tudo bugado Saindo pra fora E pra vocês saírem aí de dentro Com o carro É só vocês colocarem o analógico pra direita Que aí o carro sobe, tá? Não vai fazer isso não Porque é só pra demonstração mesmo Isso aqui Aí Muito show, né? A localização desse lugar aí, galera Eu vou estar mostrando no final do vídeo A imagem, tá? Porque Fica melhor pra mim Beleza, agora olha lá O Vitor vai ficar andando E eu vou virando a tela pra vocês verem aí, ó Ó, olha o quanto é louco Show demais Então galera Aconselho a todos que fazem isso, tá? Vou estar mostrando a localização pra vocês Espero que vocês estejam curtindo o vídeo Eu vou ficando por aqui Se curtiram não esqueçam de deixar o de sempre Que é avaliar Clicando no gostei Para ajudar na avaliação E na divulgação do vídeo do canal Se inscreva se vocês não são inscritos Lembrando que tem vídeos todos os dias Muito obrigado a todos que me acompanharam com esse vídeo Fui, falou Até mais, tchau